Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Convoco o segundo secretário para fazer a leitura da ata. A ata da oitava reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 26 de junho de 2013. A presidência do SLT, senhor vereador Vicentro André Gomes. Aos 26 dias do mês de junho de 2013, às 10h, na sala João Negro Monte Filho, está lá 10 sessões, no ano da terra da casa de Mariano, cita a rua Princesa Isabel, número 410, na parte da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, que reuniu-se à Câmara Municipal do Recife, senhor presidente do vereador Vicentro André Gomes. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, do vereador Eduardo Marcos e Adivaldo Lima e a presença dos demais vereadores. Senhor presidente, em discussão, votação, vereadores que concordam com a ata ficam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, gostaria de pedir a indicação de corre, por favor. Só temos oito vereadores, onze vereadores, infelizmente, não há coro suficiente para deliberar, declaro encerrada a sessão. Senhor presidente, gostaria de pedir a indicação de corre, por favor. Senhor presidente, gostaria de pedir a indicação de corre, por favor. Obrigado.